Se desligar o maquiador, o presidente é neto, a data é de se ligar, se desligar fica a coisada. Se desligar... Se desligar... Se desligar o pai... Se desligar o pai... Se desligar o pai... Se desligar o pai... É uma dupla policia... É que seu pai dá... Se eu pentear o pai... Eu também? Esse aí com o chapéu cortando o erro... É, eu me estourei... É, minha... Agora você vai atender... Que a mulher é a mulherada... Que a mulher é a mulherada... É, a mulher é a mulherada... Aí o mulher é a boca... Não, não, não... Não, não, não... Entra a voz entre em meio... Não, não, não... É, o próprio homem... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não...